Além da procedência, o que é relacionado à nota fiscal, tem também um risco para a saúde. No caso, geralmente tem cargas relacionadas a bebidas, a produtos para o consumo, e isso é um risco muito grande, porque pode ser produto falso. Teve também, nesse caso da operação do COD, teve também agrotóxicos e a carga de madeiras que nós vimos agora. Vamos conversar agora com o primeiro tenente, Jason, juntamente com a equipe do COD, que participou dessa operação. Então, quatro veículos apreendidos, tudo nessa madrugada. Muito boa noite para o senhor. Explica para a gente, por gentileza, por que tantas mercadorias sem comprovação numa única madrugada? Tem a ver com o final do ano? Sim, boa noite a todos. Então, o Comando de Operações de Visa, eles realizam essas operações quase que ininterruptam. E na madrugada de ontem, devido ao final do ano, com certeza aumenta muito o fluxo dessas cargas contrabandeadas e as cargas de descaminho. E foi o que aconteceu nessa madrugada. Conseguimos a apreensão de uma grande carga de agrotóxico, grande carga de bebida e também um grande carregamento de madeira. Como você mesmo disse, não tem comprovação de origem, ou seja, não tem fiscalização do órgão regulador, que pode estar gerando risco a toda a sociedade goiana. Essas cargas de agrotóxicos são muito comuns, né? E o risco dela, além da pessoa se contaminar, tem um risco muito grande para o meio ambiente também. Ninguém sabe o que tem ali dentro daqueles galões ou frascos, né? Sim, é um risco muito grande devido à não-regulação, fiscalização do órgão regulador. Aí pode ter, conter, alguns venenos não permitidos no nosso estado e no nosso país, que em outras unidades da federação e de outros países podem ser permitidos. E que é bastante nocivo a toda a fauna brasileira e também ao ser humano. Agora, no caso dessas cargas, o valor delas é muito alto? Sim, o Comando de Operações de Visa, somente nesse mês, que ainda não se findou, já realizou aí cerca de apreensões aí, em geral, de todas as cargas contrabandeadas e descaminhos, de 9 milhões. E no ano, nós, Comando de Operações de Visa, já está batendo 40 milhões. Ou seja, é uma carga que estava entrando indevidamente no nosso estado, que foram retiradas devido à não-comprovação. E essas cargas, ela consegue esconder por debaixo dela, grande quantidade aí de entorpecentes, drogas. Por isso, o Comando de Operações de Visa bate tão pesado contra essa modalidade criminosa. Leandro, o senhor falou aí da questão da droga, que geralmente passa, tenta se passar ali, né, despercebida. No caso dessa quantidade de produtos, né, que são produtos em grande quantidade, essas pessoas, elas tentam fazer algum desvio? Como é que vocês têm acesso, no caso, a essas carretas? Sim, o Comando de Operações de Visa, as suas operações diárias e noturnas, ininterruptas, os caçadores, prisa por estar patrulhando regiões aí, onde não tem muitas fiscalizações. Ou seja, nas rodovias vicinais e também nas rodovias de grande fluxo, que passam bastante pessoas, que essas cargas tentam passar despercebidas, mas os caçadores do corte estão prontos para combater e pegar todas essas modalidades criminosas. Inclusive, Silvia, tem até o número aqui para denúncias, para quem quiser, de repente, tiver alguma informação importante para ajudar o trabalho da equipe, o telefone é o 62-9940-3365, 99940-3365, né, acredito que até o ano novo, o pessoal do Código ainda deve ter muito trabalho, que o pessoal, principalmente essa questão de bebidas, né, deve tentar aí fazer com que esses produtos entrem aqui no Estado, enfim, em várias cidades. Volto aí com você. Obrigada demais, Ivana. Obrigada ao pessoal do Código por conceder a entrevista na base deles.